Boa noite, boa noite pra vocês, né? Boa noite. Vamos jogar mais um último jogo aqui. O último jogo vai ser do Baby... Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui. Deixa eu baixar. O último jogo vai ser do Baby... Do Baby He... Hello. Baby Hello. Tá? Square Destroy. Tá? Esse aqui é o nome do jogo, tá? Baby... É Baby He... Where's... Square Destroy, tá? Então eu espero que vocês aí deixem o seu like, tá? Compartilhem o vídeo, beleza? E... Não se esquece de... Deixar o like, tá? Compartilhem o vídeo, beleza? Vamos começar com o vídeo de hoje, tá? O último vídeo, né? O último vídeo de hoje, né? Pra encerrar, né? Pra gente... Encerrar... Encerrar... Puxar vídeo de ouro. Encerrar por... Encerrar por... Puxar vídeo de ouro. Vamo lá. Oi pessoal, eu sou a Morgana Santana e eu vim te convidar pra conhecer a Shopee. É um aplicativo de compra online que tem tudo e com frete grátis. Dá pra acreditar que são grupos nacionais e internacionais com vendedores de boa carga. Você chega rapidinho na sua casa. E você pode baixar agora o aplicativo pelo Google Play ou pela App Store. Ah, e só a Shopee tem ofertas incríveis flat-side. Vamo lá. Vamo lá. Tu tá saindo uma anúncia aqui. Vamo lá começar o jogo. Último jogo, né? Esse jogo aqui, se você quiser baixar na pré-história, tá? Você lá... Entra lá na pré-história, né? Abaixa esse jogo aqui. O nome do jogo é Baby. Oi pessoal, eu sou a Morgana Santana e eu vim te convidar pra conhecer a Shopee. É um aplicativo de compra online. O nome do jogo é Baby, né? Oi pessoal, eu sou a Morgana Santana. Não esqueça o nome do jogo. Esse ano se passou, né? O nome do jogo é Baby, né? Baby, eu acho que é Baby Hello, eu acho. É Baby Hello, escreve. Esse é o nome do jogo. É o jogo de um bebê, né? Uma criança que você quiser baixar esse jogo. Acha ela... Acha assim, Baby Hello, tá? Beleza? Cadê o bebê? Mano, esse jogo é muito parecido com... Olha... Olha... Cadê o bebê? Cadê o bebê, hein? Uma espada... Olha que bonito. Aqui é um quarto, né? Cadê a criança daqui, hein, mano? Cadê o bebê daqui, hein? Eu... Cadê o bebê? Bebê tá onde, gente? Tá lá fora. Tá onde, hein? Lá fora. Não se sabe. A gente não sei não. Tá aqui a bebê. Oi, bebezinha. Oi, meu bem. Oi, meu bem. Tá rindo de quem, meu bem? Oi. Olá. Eu quero pegar você. Eu vou saber do que você tem... Tem uma coisa pra me encontrar. Uma coisa do mar pra me encontrar. Não sei lá. Eu sei que ninguém quer me pegar. Quem pegar o quê, hein? Leandro lá quer me pegar, Leandro. Como é isso, hein? Eu tenho que pegar. Rosa matou na minha frente. Tem uma coisa do que eu tenho que pegar. Ela é mal. Ela é muito mal. Olha aí. Eu me reparei com ela, assim. Eu tava passando por aqui. Do nada assim, ela... Ela... Nada assim, eu passei e reparei aqui com ela, assim. Deixa eu pegar... Vou chegar perto dela. Oi. Ela tá me olhando. Ai, que medo. Mano, que medo é esse? Eu tô com muito medo de... De ir pra lá e pra cá, né? Né, gente? Ó. Tô com muito medo, eu... E pensando que eu tava olhando pra minha cara, ó. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, né? Ai, gente. Vamos ver o que acontece. É... Se eu sair daqui, o que acontece, né? Eu não vou sair daqui. Pera aí, vamos ver. Tá trancado. É o último jogo, né? Que eu ia fazer o quê, né? É o último jogo, né? Eu lembro que escolheu esse jogo aqui. De criancinha. Fica aí, bebê, tá? Ela tá me olhando ainda, essa criatura ainda. E vai por aqui. Mostra a televisão. Deixa eu ver, tem o que dá a televisão aqui. É manual, né? É a televisão. O que dá mais medo é essa bebê aí, essa criança aí. Essa criança que tá me olhando aí. Né? Olhando os outros e indo pra lá e pra cá. Oi. Oi. Ai. Dá um medo, ó. Pera aí, diz que horas são aqui. Já vai dar as 10 horas já da manhã. Oi, bebê. Gente, deixa o like, tá? Compartilha o vídeo, beleza? Essa criança me dá um medo, mano. Eu queria saber por que ela não tá no quartelo, né? É meio estranho. Beleando. Por que ela não tá no quartelo, né? É meio estranho esse negócio. Gente, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, né? Espero que vocês gostaram aí, tá? Se você gostou, deixe o seu like, tá? E compartilhe o vídeo, tá? Então, gente, boa noite pra vocês, né? É... Boa noite pra vocês, né? E até o próximo vídeo, tá? Tchau pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo, tá? Tchau e boa noite pra vocês. Tchau.